Bom dia! Fala bom dia, bebê. Arthur? A Tata? A Tata, filho? É. Bom dia! Dá esse pra mãe, dá. Deixa eu mostrar o negócio. Rapaz! Rapaz! Olha o carro. Vai lá, deixa o saco do papai, vai! Ei! Vem, rapaz! Rapaz! Vamos começar o nosso dia, rapaz? Tutu! Olha o sol! Cadê o sol? A Tata tá te provocando? Para de provocar ele. Fala, para, rapaz! 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 Tutu! Rapaz! Rapaz! Ei! Neném! Neném! Papai, papai! Bom dia! Oh, meu Deus do céu! Vem cá, vem cá! Dá bom dia pra mãe! Vamos deixar o papai trabalhar, vem! Vem com a mãe, vem! Vamos! Vambora! Para! 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 Para, filho! Para! Oh, fala só pras meninas! Olha o sol! 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 Vamos começar um vlog? Vamos! Ai, Jesus! Vamos começar mais um vídeo? Vamos acalmar a fera? Né, Tutu? Rapaz! 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 E bora! Com a segunda film? Ah! Ah, Tata tá rogando para o sol! Caraz! Rapaz! Gosta é infection! O que é isso? 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 tcharam, a cestinha preta né, vai ficar lindo gente, e agora vou mostrar pra vocês duas empresas que entraram comigo aí de cabeça, né na verdade são três, mas a outra não chegou ainda na verdade é quatro tem uma que ainda também vai demorar um pouquinho, vai chegar eu espero que dê tempo de chegar até o vídeo do banheiro espero, olha a coisa que eu gravo de uma banheira primeiro, porque é do outro banheiro não sei, vamos lá a Nath Lu, gente a Nath maravilhosa, gente, pensa uma menina linda super delicada, super maravilhosa enviou pra gente gente, esse suporte de madeira, que vocês já sabem, que eu estou a louca do suporte de madeira, né, porque eu já coloquei dois lá no quarto, só que esse aqui é diferente, tá, então é o suportezinho e o que a Nath fez, gente um macrame de luz, opa, ela enviou também uma balinha gente, olha que coisa mais linda, ó bem a tomadinha aí o macramezinho com o bocalzinho de luz e aí você puxa aqui, ó ele acende a luzinha então aqui nesse suporte eu vou fazer tipo um esqueminha pra colocar a lâmpada que eu já vou mostrar pra vocês e aí liga ali na tomada e vai ser a luminária de um dos banheiros eu achei lindo eu achei linda a atitude da Nath entrar comigo nesse processo ela faz tudo à mão, gente ela foi enviando pra mim cada processo desse aqui foi postando lá veio muito cheiroso e eu aconselho vocês irem lá conhecer o Instagram da Nath eu vou deixar aqui pra vocês porque, gente, ela faz muita coisa linda e olha que coisa mais linda vocês vão ver em um dos banheiros o tempo todo isso aqui é aceso porque eu vou ficar que nem na lâmpada do quarto, né porque ele acessa toda hora e aí eu vou usar essa lâmpada aqui inclusive eu já mostrei pra vocês num outro vídeo que a princípio eu tinha comprado ela pra colocar no quarto e aí depois eu achei a lâmpada Love, né e aí eu substituí que é essa lâmpada aqui, ó tá vendo? e aí eu vou colocar essa lâmpada ali no aqui assim, ó tá vendo? e vai formar uma luminária linda pro banheiro pro banheiro e sim, gente o banheiro pode ser um lugar bonito também né não precisa ser um lugar vocês viram que o meu banheiro tá venebroso, né poderia deixar daquele jeito? poderia porque é um banheiro que só a gente que usa mas o melhor sempre pra nossa família, né então não quer dizer que as pessoas não vão que as pessoas não vão frequentar o banheiro aqui de cima que ele precisa ser feio, né e aí pro banheiro também mas será que é pra qual banheiro? a loja cada canto mandou essa sacolinha aqui pra gente tem três itens aqui também um item principal que é pra uns banheiros que é o que, gente? esse espelho rose gold hoje, ó vocês ali olha, gente que coisa marrom da Brasil ó tá vendo? olha que lindo esse aqui vai pra vai pra um dos banheiros eu achei lindíssimo aí ele viu também esse vidrinho, gente de aromatizador olha que lindo, ó apreciei as pequenas coisas tudo a ver comigo, né só que nesse vidrinho, gente eu quero colocar uma planta viva sabe? com água então vou tirar essas varitinhas aqui e vou colocar uma mudinha de planta que dá pra ficar na água e que dê pra ficar no banheiro também eu achei lindo esse vidro preto chiquérrimo, né então vai compor um dos banheiros e ela enviou também, gente eu achava muito legal isso aqui quando ela me enviou eu fiquei muito feliz ai, o que é esse cachepô? olha que lindo, gente ó só que esse aqui eu não sei se eu vou pôr no banheiro, gente porque a princípio era pra pôr no banheiro só que eu tive que mudar uma coisa e aí acabou que tirou o espaço dele onde vai ficar a luminária iria ficar ele, sabe penduradinho então eu optei pela luminária mas não vai ser perdido, né, gente eu vou colocar em algum lugar aqui desta causa e aí eu fui comprar um galinho de planta daqueles que caem assim eu achei lindo, gente o cachepôzinho, ó eu acho que se fizer um furinho aqui embaixo dá até pra colocar uma planta natural, sabe aí você pendura olha como fica bonito você tá vendo e é isso vou aconselhar vocês também ir lá conhecer o Instagram dela gente, ela é maravilhosa ela foi tão delicada assim, sabe ela encontrou o Clayton pra dar as peças uma delicadeza um respeito uma consideração tão grande eu fiquei muito feliz e gente eu vou encerrando esse vídeo por aqui porque agora eu vou fazer almoço né e vou ver se eu pego um pouquinho da tarde pra ficar com o Arthurzinho porque amanhã inteira o Kai ficou com ele mas eu vou te aconselhar se inscrever aqui no canal porque logo logo vai vir vídeo de tudo isso, gente só tá esperando pra chegar só os detalhezinhos, sabe e aquela outra coisa maravilhosa que está chegando no Bjora chegar e eu vou gravar tudo pra vocês eu estou amando passar esse conteúdo pra vocês não é um conteúdo do tipo compre, ostente faça não é um conteúdo pra inspirar você aí do outro lado pra você poder ter ideias pra você pegar algumas ideias e transformar na sua casa de repente eu estou usando cores que não te agradam você pode usar e adaptar pras cores que vocês gostam né que eu dei o exemplo da cestinha de repente você não quer comprar ela em preto você quer comprar ela em rosa em azul e aí dá pra você adaptar pra sua casa tá bom acompanha também no Instagram gente porque toda hora eu estou postando foto disso lá estão mostrando que está chegando os meus recebidos geralmente eu posto lá no Instagram porque já chega tudo já vou abrindo gente eu não consigo fazer aqueles vídeos de recebidos juntar tudo fazer tudo de uma vez não já vou mostrando tudo lá então se você quer ver o que está chegando de novo aqui vai lá no Instagram que eu mostro pra vocês inclusive a balacobaco eu já falei faz tempo lá no Instagram que agora eu faço parte do time também e isso é graças também a vocês muito obrigada por estarem aqui tá bom ativa o sininho pra você não perder mais nada fica com Deus e até a próxima tchau tchau get too drunk and too scared and lie to you if only you knew I would die for you one of us one of us gotta Obrigado.